Meu nome é Vinícius Xavier, sou acadêmico do curso de Agronomia aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Meu nome é Ana, eu sou estudante de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tá faltando verba, tá faltando infraestrutura que depende dela, tá faltando segurança que depende dela, tá faltando desenvolvimento dentro da universidade, com pesquisas, por falta de reagente, por falta de equipamento básico pra pesquisa. Eu acredito que também é um grande desafio investir mais e dar mais valor aos nossos professores, que são as nossas bases, são os nossos pilares de educação. Estamos precisando de iluminação, que é segurança, colocar um póster pra tapear bobo, que não cobra totalmente a área necessária pra iluminar a universidade. Tá faltando segurança com treinamento, com equipamento, mais guaritas espalhadas pelo campus inteiro. Investir em laboratórios, em materiais, em cadeiras, mesas, tudo que são coisas que atualmente são áreas bem deficientes no nosso ensino. Investir em laboratórios, em qualidade do irmão.